Salve, salve, Alex Dex na área, beleza galera? Então, tô aqui na pista de skate aqui na minha cidade, tranquilão E vou tá gravando aqui agora o Dex Responde, beleza? Galera que deixou as perguntas lá naquele vídeo, certo? É o primeiro Dex Responde que eu tô fazendo, beleza? Então vamos lá galera! Galerinha que deixou as perguntas, eu vou tá deixando o link do canal da pessoa na descrição Pra divulgar, beleza? É, então vamos lá! Dex Responde! Trouxe uma colinha! Então galera! Seguinte! O Alegru me perguntou Já mandou um salve pro Alegru! Muito obrigado meu amigo! Por sempre participar do canal! O Alegru me perguntou É, você venderia sua moto para andar de carro? Então galera, é complicado! Porque eu gosto muito de moto, né? Já deu pra perceber! É, eu venderia em algum caso bem específico Vamos falar que eu precisasse muito, 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 muito de ter um carro Eu venderia! Mas mesmo assim, eu vendendo minha moto Eu, pra comprar um carro É, ainda assim Eu ia querer ter uma moto Nem que fosse de 125 cilindrada Tava ótimo! Certo? Mas eu venderia É, obrigado Alegru! Tiquinho PSK O Tiquinho Salve Tiquinho! Link na descrição aí galera! O Tiquinho perguntou Quando você comprar a sua ZX6 Que é a moto que eu gostaria muito de ter É, qual escapamento eu colocaria? Então Alegru! É, não! Alegru não! Tiquinho PSK Eu colocaria Com certeza brother Com certeza eu colocaria um escapamento da G-Scape Na moto Por quê? Pra valorizar o produto brasileiro E G-Scape é uma empresa que tem nível internacional galera Quem usa e acompanha o trabalho dos caras Sabe a qualidade que é do produto Então Tiquinho Eu colocaria G-Scape Certo? Próxima pergunta aqui do Jonathan Novaes É, perguntou Se eu tenho vontade de fazer um grupo dos meus seguidores Tem sim cara! Eu vou fazer sim! É, fazer um grupo no Whatsapp Que você fala É, uma hora eu vou estar fazendo aí um grupo E vou passar o contato aí pra galera Trocar aquela ideia Beleza Jonathan? Tenho vontade sim e vou fazer Tamo junto Link na descrição De todo mundo que deixou pergunta O Motovlog do Sul E o Junin Animes É, fez a mesma pergunta Qual foi minha primeira moto? Então galera Minha primeira moto Foi essa daqui ó Foi essa daqui ó Uma Suzuki S 125 cilindradas A minha era ano 2007 Foi a primeira moto que eu tive E gostei muito Gostei demais Econômica Anda até que bem Eu só não gostava de viajar nela Porque fazer outra passagem com moto 125 Sei lá mano Dependendo não vai não hein Bem complicado Mas recomendo É, muito obrigado aí galera Todo mundo que deixou pergunta É Eric da XT 225 É Deixa eu ver Ele me perguntou Se eu me inspiro Ou se eu me inspirei Em algum Youtuber Ou Motovlogger Pra fazer meu canal Pra começar o canal Então galera Eu sempre assisti muito Muito o canal do Tiozão E do Mike 9mm É E Sempre gostei desses caras No começo Sim Foi uma inspiração Mas hoje em dia É Tem outros canais Que eu gosto muito Que eu recomendo A galera aí seguir Exemplo Robert R7 O Robert É Um canal muito bom Que eu sigo E Até ele é inscrito no meu canal Mano Não comentou nada não Mas ele é inscrito E Eu inspiro nele também Gosto muito dos vídeos Que ele faz Que ele faz humor Também Certo Faz humor Motovlog e tal E é isso aí Vamos ver Peripete É Se fosse escolher Entre Z800 XJ6 Seria fã da marca É Então eu pegaria Primeiramente eu pegaria A Z800 Depois da Z800 Eu pegaria Bandit Mano Porque Bandit Eu acho uma moto Muito louca Então seria Seria essa moto Então seria essa moto Que eu pegaria O russo O russo perguntou A culpa é de quem A culpa é do russo A culpa é do russo A culpa é sempre do russo Salve russo Tamo junto A culpa é do russo Sempre Todo mundo sabe disso Lá milênios atrás Todo mundo já sabia Que a culpa Era do russo Aqui o Junior MCZ Falou Deixa eu ver aqui Tem uma 07 Deve ser uma MT 07 E uma Twister Vale a pena? É Se você tem uma MT 07 Você pode ter uma Twister Pro dia a dia E a MT Só pra dar um rolê Final de semana Tá ligado? Pra viajar também A MT 07 É muito boa Certo? Então galera Esse foi um simples Aí Simples Dex Responde 01 É o primeiro que eu fiz E vou estar fazendo mais E vai seguindo o canal Aí galera Continua acompanhando Beleza? Continua acompanhando O canal Do Alex Dex Tamo junto Muito obrigado A todo mundo aí Que sempre acompanha Os vídeos Beleza? Valeu mesmo galera Tamo junto Já deixa o like Curta Compartilhe Se não é inscrito No canal Se inscreva aí Galera Não custa nada Vamos trocar uma ideia Trocar a inscrição Certo? Vamos que vamos então É nóis Alex Dex na área Muito obrigado a todo mundo E o canal de todo mundo Que fez pergunta Tá aqui na descrição Desse vídeo Beleza? Então vamos que vamos Tamo junto E é nóis Hã? Hã? Hein? Hã? Valeu galera Tchau 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 Obrigado.